Diretamente da Policlínica em Limoeiro do Norte, ao lado da Secretária de Saúde Lá na cidade de Itabuleiro do Norte, ela que veio acompanhando o prefeito, o médico, o doutor Hilton Vasconcelos E aí Thaís, visita proveitosa da Ministra da Saúde aqui no estado do Ceará Em especial aqui no Vale Jaguaribano, Limoeiro do Norte É sempre muito proveitoso, né? Boa tarde, Mazinho e todos os ouvintes aí que estamos acompanhando É muito proveitoso porque a gente sente que o Vale está tendo visibilidade, né? E dentre as 22 policlínicas que o estado tem, a ministra junto do governador e a secretária de estado Optarem por estarem aqui, a gente se sente muito privilegiado, se sente muito feliz Compartilha das nossas angústias, né? Muito otimistas aí com tudo que o governo, o estado pode fazer por nós E foi uma visita muito proveitosa, na terça-feira a doutora Tânia já esteve aqui com a gente E a gente teve uma conversa mais ao pé do ouvido E trouxe as demandas de Tabuleiro do Norte e aqui do consórcio da policlínica E tudo que a gente pode fazer para estar somando junto ao trabalho do prefeito Hildson, né? Nosso prefeito, nosso líder e também presidente aqui do consórcio Ô doutora Thaís, me diz uma coisa, secretária de saúde Trabalhar com um prefeito médico como secretária de saúde ajuda, contribui muito Muito mais ainda para que as coisas sejam realizadas na área? Contribui porque é médico, entende das demandas da saúde É um gestor muito sensível em todas as demandas Então ajuda sem sombra de dúvidas, é conhecedor Então ele sente de perto as nossas problemáticas e a nossa realidade também A senhora está aí há quantos meses à frente da Secretaria de Saúde da cidade de Tabuleiro do Norte? Três meses, três meses tem sido muito proveitoso Tivemos muitas revoluções, muita coisa ainda no papel, em mente para a gente colocar para frente E a gente está bem otimista para o segundo semestre do ano Ok, quero agradecer aqui a senhora e deixar aqui os microfones para as suas mensagens Suas considerações ou algo mais que a senhora queira acrescentar Pronto, o recado é a palavra de gratidão, né? Agradecer pela confiança do prefeito, a população de Tabuleiro em especial que nos acolheu muito bem E que o Vale realmente tem motivo para se sentir privilegiado pelo hospital regional que nós temos aqui Pela Policlínica e CEL, tá? Vamos fazer proveito desses nossos equipamentos de saúde E sempre estar ajudando os nossos governantes a estarem à frente disso, né? Porque são pessoas que realmente estão reconstruindo a história da saúde pública no Brasil Ministra, governador Elmano, presidente Lula Juntamente aqui com a gente da ponta, né? Que está aqui nos municípios Ok, obrigado, viu? Secretária Marzinho Madanete de Limeiro do Norte no Ceará para o mundo